Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Sociedades Secretas Illuminati. Esse livro foi escrito por Sérgio Pereira Couto, contém 126 páginas divididas em 11 capítulos e foi publicado no ano de 2009 pela Universo dos Livros. Após eu ter escrito a resenha escrita desse livro, algumas pessoas me mandaram mensagem questionando a minha posição inicial do texto, na qual eu considero que muitas das ideias propagadas aí nos meios de comunicação sobre o que sejam os Illuminati sejam fruto de loucura. E por que eu considero isso? É lógico que a gente vai tratar aqui, baseado no livro, dos fundamentos para eu ter esse tipo de opinião, mas antes da gente voltar lá no passado e falar um pouco sobre as origens dos Illuminati, cabe a gente também analisar o contexto atual no qual a gente vive. Sempre quando a gente vai procurar alguma coisa sobre Sociedades Secretas ou Ocultismo, o nome Illuminati quase que aparece de primeira, sempre envolvido em muito mistério e como sendo o grande culpado de todo o mal que existe no mundo e até potencialmente, porque além dos Illuminati serem acusados de serem a origem dos problemas que nós temos hoje, eles são também acusados de serem a fonte para o mal que haverá no futuro. E o que a gente consegue perceber em todo esse contexto é que existe um movimento de dois lados que se sustentam. Um é da mídia que investe muito nessa questão do uso dos símbolos que são associados aos Illuminati e por outro lado os Lunáticos que dedicam suas vidas a ficar tentando descobrir onde estão esses símbolos ocultos e o que uma determinada música ou um determinado clipe quer dizer e etc. Eu acho que, no geral, até que a coisa funciona de uma certa maneira, porque nós temos, por exemplo, eu vou colocar o link aí de dois clipes que eu acho que investem muito nessa questão simbólica, que é um é do Kanye West, que se chama Power, e outra é da Katy Perry, que se chama Dark Horse. E por que eu acredito que muitas dessas coisas envolvendo o contexto midiático, pop, etc., não sejam, na verdade, não tenham fundamento nenhum real com a questão Illuminati? A grande questão envolvendo toda essa simbologia, ela começa muito recentemente, quase que ao mesmo tempo em que começa todo esse pensamento conspiracionista. Então, se a gente volta no passado, a gente não encontra tantos elementos assim na mídia que tenham esse ocultamento de símbolos e etc. É lógico que a gente vai encontrar em outros contextos coisas que também tinham essa... contextos onde a mensagem subliminar também era posta, né? Mas sobre outros aspectos, como a questão do Walt Disney, né? Os filmes da Disney têm muitas referências à questão da sexualidade, etc. Mas envolvendo especificamente a questão Illuminati, a gente não vê tanto. Por quê? Porque, ao que me parece, isso tudo começa, a mídia começa a investir nesse tipo de simbologia quando as pessoas começam a acreditar nesse tipo de coisa. E aí, por isso que eu digo que são coisas que se sustentam. Por quê? A mídia percebe que as pessoas estão começando a criar ideias sobre isso, aí ela investe nesse tipo de coisa para passar algum tipo de mensagem? Não, para ter mais popularidade, para fazer com que as pessoas falem mais sobre aquilo e aquilo ali produza, então, o marketing e aí mais pessoas vão assistir e etc. e vão consumir mais aquele produto. Então, a meu ver, isso não tem um fundamento real. É lógico que eu não estou eliminando aqui todas as possibilidades possíveis, não. Talvez uma coisa ou outra tenha alguma relação real com algo, não sei, né? Mas, levando em consideração que a gente não consegue afirmar com certeza a existência dos Illuminati, então, sempre a gente vai cair no campo do será. Então, em cima do campo do será, o que a gente pode dizer é que isso tem sido feito, e eu conheço, por exemplo, eu tenho um exemplo prático de um conhecido que ele fez isso. Ele é envolvido com arte e tudo, e ele mesmo usa da simbologia no estúdio dele só para chamar a atenção das pessoas que entram lá. Mas ele não tem envolvimento nenhum com nada disso, né? Chegamos, então, ao capítulo 1, que se chama As Várias Encarnações dos Illuminati. Ele começa falando sobre o surgimento dos Illuminati em 1776, e que as pessoas conhecem esse nome principalmente por causa do Anjos e Demônios, do Dan Brown, que é esse livro aqui, ó. Inclusive, eu super recomendo para quem gosta de romances policiais, etc. É um livro muito legal. É antigo, até, né? E tem até filme também, para quem não tem o hábito de ler o tempo, tem também um filme aí que trata justamente, traz os Illuminati sob essa perspectiva mais focada na ideia deles como opositores da igreja e tudo mais. Acho que praticamente todo mundo já deve ter visto esse filme, né? Mas vale a pena ver e rever, porque é realmente muito bom. O livro, obviamente, é muito melhor, né? Como sempre. Isso daí não precisa nem ser dito. Mas vale a pena também assistir o filme. Então as pessoas conhecem principalmente os Illuminati, segundo o autor, por causa desse livro, do Dan Brown, e também por causa do GURPS, né? Que é o Generic Universal Holy Plane System, que é um sistema de RPG, bem conhecido da minha infância. Eu comecei jogando RPG desde muito cedo, menos de 10 anos de idade eu já jogava RPG, mas o RPG que a gente jogava na época não é esse RPG que muita gente conhece hoje, que é o RPG de videogame, né? O RPG era um jogo de interpretação de personagens. Você tinha fichas com as características do seu personagem, etc., e você interpretava. Tinha um mestre, e o mestre editando a história, e aí os personagens, né? Na posição de jogadores, eram interpretados ali. Então, com dados, etc., era bem interessante, né? Existe até hoje, mas com essa questão da internet e tudo, a coisa perdeu um pouco de força, né? E, bom, e aí o GURPS também, já naquela época, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, já trazia uma série de símbolos envolvendo toda essa questão de Illuminati e tudo mais, e também trazendo algumas predições de coisas que aconteceriam, né? Que acabaram se confirmando. Então, esse universo ali do GURPS e tudo mais. Então, aí fica também essa dúvida, né? Por isso também que as pessoas acabam especulando muito em cima disso, porque também tem esse ponto. Algumas coisas que são mostradas muito tempo antes, acabam se confirmando muito tempo depois. E aí as pessoas ficam pensando, é coincidência ou, de fato, já era uma mostra do que iria acontecer? Como o caso do 11 de setembro e tudo mais. Esse é um ponto, é um outro detalhe, né? Não tem uma relação necessariamente direta com o que eu falei anteriormente, sobre a questão da mídia. Ficam esses vários subtópicos, né? Existem vários subtópicos dentro desse contexto. A questão midiática é uma. É essa que eu acho que é um pouco histérica. Mas existe, de fato, alguns elementos que são espalhados na sociedade, através de jogos e coisas desse tipo, que predizem, mas sem a pretensão de predizer certas coisas, muitas vezes, que acabam se confirmando. E aí, de fato, fica essa dúvida, assim. Será que não tem algo por trás disso tudo? Então, como, volto a repetir, como a gente fica sempre no campo do será, é sempre muito difícil tomar posicionamentos absolutistas, né? Dizer que não, não existe ou sim, existe. O ideal talvez seja sempre manter a serenidade ali no meio do caminho, porque senão a gente acaba eliminando possibilidades quando a gente toma posições nesse assunto. Então, se a gente assume que sim, então, às vezes, a gente tem a tendência a considerar que tudo é iluminante, como muita gente faz. E aí entra no campo da histeria. Ou, quando considera que não, e aí acaba negando coisas que podem, de fato, estar acontecendo aí, e a gente está fechando os olhos para isso. Bom, e aqui o autor vem se aliantando que, desde muito tempo, esse nome, iluminante, vem sendo usado. Não é uma novidade que surgiu ali no século XVIII, em 1776, quando o grupo mais famoso surgiu. Mas que já vinha acontecendo esse fenômeno, né? Desde o século XIII. E aí ele vem citando alguns exemplos de sociedades nas quais já usavam essa alcunha. Então, no século XIII e XIV, nós temos a Irmandade do Espírito Livre. No século XV, os Iluminados. No século XVI, os Alumbrados da Espanha. No século XVIII, os Profetas de Severnes, etc. E esse grupo específico que nós vamos tratar aqui, ele surge também nesse século XVIII, que é esse que ele está destacando aqui, em 1776. E que grupo é esse? Esse grupo é, então, conhecido como os Iluminados da Baviera. Esse indivíduo surgiu nesse ano, em 1776, através de um indivíduo conhecido como Adam Weishaupt, que era um alemão. E esse grupo é, então, usado como referência para muitos desses filmes e histórias e toda essa conspiração que envolve esse nome. Esse indivíduo, Adam Weishaupt, ele estudou os mistérios antigos, ele estudou Pitágoras, ele estudou os mistérios eleuses, etc. E ele resolveu, tinha uma ideia de criar, então, uma sociedade secreta com objetivos específicos que nós vamos falar aqui. E ele pensou qual seria o terreno mais adequado, mais fértil para ele, então, implementar essas ideias, né? Já que ele estava começando do nada. Então, ele chamou inicialmente esse grupo de Sociedade dos Mais Perfeitos, depois mudou para Antigos Iluminados e Iluminados Profetas da Baviera, mas eles ficaram, então, conhecidos como os Illuminati. E qual foi esse local que ele encontrou fértil para propagar suas ideias? Foi justamente a maçolaria. Então, a gente vai ver o tempo inteiro, né, essa associação que os conspiracionistas fazem, a gente não pode negar que conserta o fundamento dessa associação entre a maçonaria e a questão Iluminati. Então, historicamente, existe possibilidade de que isso tenha fundamento. E qual era a missão da Ordem, então? Dois Illuminati, não na maçonaria. A missão, o objetivo do Weishaupt era acabar com a monarquia, então, a gente tem que lembrar que a gente está falando do século XVIII, 1776, então, ainda existia uma monarquia vigente na Europa, né, de uma forma geral, e acabar com a religião dominante, que era o quê? O cristianismo. Porque eram as duas forças principais que acabavam impedindo, não só o desenvolvimento da ciência, por exemplo, né, o cristianismo com o seu histórico ali de repressão e de ignorância, também a questão monárquica que impedia outras pessoas de ascenderem socialmente, né, porque a gente tem que levar em consideração que os monarcas, eles têm uma associação sanguínea, então, eles passam o báculo, né, eles passam o poder de pai para filho e sucessivamente, então, quem pertence às outras classes, né, são quase que condenados a viverem para sempre nessas castas inferiores, então, o Weishaupt, ele tinha por foco, a ordem, né, e o Luminati tinha por foco acabar com esses dois sistemas de dominação. Chegamos então ao segundo capítulo, que é Adam Weishaupt e a maçonaria, E aí na página 22, ele fala assim, o próprio Weishaupt escreveu, né, O primeiro atentado contra a igualdade foi desferido pela propriedade, e que o primeiro atentado à liberdade foi levado a efeito pelas sociedades políticas ou governos, e que os únicos apólogos da propriedade dos governos eram as leis religiosas e políticas. Portanto, para reintegrar o homem na plenitude dos seus direitos primitivos, é necessário começar por destruir toda a religião, toda a sociedade civil, e acabar por abolir a propriedade. Então, a gente vê aqui, né, a ideia dele, né, sobre esse ponto que eu comentei anteriormente, de que todos esses principais polos, tanto a ideia do governo, né, no caso ali, da monarquia, quanto a questão da religião, eram restritivas à liberdade do homem, né, ao senso primitivo de liberdade do homem, primitivo no sentido de anterior ao surgimento de tudo isso. Então, o objetivo era o quê? Destruir essas coisas para garantir que o homem, então, se livrasse desse tipo de amarra. Sendo que existe uma dificuldade de fazer uma relação disso, por exemplo, com a questão da maçonaria, porque a maçonaria, no campo tanto religioso quanto político, ela, embora durante a história ela tenha se posicionado, por muitas vezes de forma enfática, contra certos sistemas vigentes, etc., ela, no geral, mantém uma neutralidade muito constante em relação a essas coisas, né. Ela é bem tolerante, por exemplo, em relação à religião, especialmente ao cristianismo, se apoia em muitas ideias cristãs e judaicas, né. Então, é sempre complicado a gente definir absolutamente que, de fato, existe uma relação entre essas coisas, entre a maçonaria, por exemplo, e os luminários, conforme essas ideias do Weichaupt, né. Como que, é só a gente pensar, como que uma ordem, uma sociedade secreta, que é a maçonaria, que agrega homens que são instruídos a respeitar a religião e tudo mais, podem ser acusados de serem homens que querem destruir, por exemplo, o cristianismo, querem destruir o governo, de uma forma geral. A maçonaria, ela já existe aí há muito tempo, né. Então, será que já não teria dado tempo para, de uma certa maneira, eles terem dominado algum contexto desse efetivamente, um golpe de Estado, um golpe de religião, etc., na intenção de botar esses planos em prática? Mais uma vez, a gente fica na questão do será, né. Então, a gente sempre, durante todo esse período dessa questão das sociedades secretas, especificamente dos iluminários, a gente vai ficar sempre nessa coisa do será? Será que é isso? Será que não deveria ter sido assim? Ou será que não deve ser assim nos dias de hoje? Então, aí algumas pessoas podem argumentar, mas existe uma estratégia nisso, né. E qual era a estratégia que o Weichaupt usava? Que era de obter poucos, mas bem colocados membros para a sua ordem. Então, a ideia, basicamente, era eu vou me inserir dentro daquele contexto ali, eu vou me integrar toda aquela estrutura e, no que tange os altos cargos daquele determinado local, eu vou dar essas informações para que esse tipo de plano seja posto em prática. Então, a ideia era, se fosse para atacar a igreja ou fosse para atacar o governo, a monarquia, o mais importante era se inserir nesses locais ou em locais onde você tivesse pessoas que, de uma certa maneira, fossem ligadas a esses contextos e a maçonaria acabava por ser um campo fértil para ambos os lados, porque os mações, além dos mações, eram pessoas comuns nos seus dias dias. Então, eram pessoas que trabalhavam, por exemplo, no governo ou trabalhavam em função da igreja, de alguma forma, etc. Então, o objetivo era que, em se inserindo dentro desse campo intercessor, que é a maçonaria, colocando aqui nessa perspectiva, ele conseguiria captar esses indivíduos que estariam inseridos nesses contextos e, pouco a pouco, convencendo eles de que era melhor que esses polos fossem destruídos. Então, o conhecimento era passado de forma gradativa, não era uma coisa direta, não era algo que se chegava e falava vamos acabar com a igreja, vamos acabar com a monarquia. Não. Primeiro eu ganhava só confiança, eu galgava graus dentro do seu espaço para só, então, revelar os meus planos. E aí, na página 24, ele fala assim, Weichaupt. Cohen resuma a nossa finalidade, a felicidade da raça humana. Quando vemos como os mesquinhos, que são poderosos, lutam contra os bons, que são fracos, quando pensamos como é inútil combater sozinhos contra a forte corrente do vício, nos vem à mente a mais alimentar das ideias. Devemos trabalhar e lutar todos juntos, estreitamente unidos, para que deste modo a força esteja do lado dos bons, pois, uma vez unidos, nunca voltarão a ser fracos. Então, era um plano de revolução, né? Aí, em seguida, o autor vai comentando. Como podemos observar nas palavras de Weichaupt, suas ideias eram as mesmas que escritores e roteiristas contemporâneos podem transformar em grupos de vilões perfeitos. E não é para menos. Qualquer um que leia as afirmações do fundador Iluminatus acredita que suas intenções eram louváveis. Cor, em seu livro, vai mais longe e cita Nesta Ellen Webster, uma historiadora ocultista, polêmica e autora de vários livros sobre conspirações. Segundo ele, de acordo com os escritos de Webster, as seis metas dos Iluminati da Baviera eram 1. Aniquilação da monarquia e de todo o governo organizado segundo o antigo regime. 2. Abolição da propriedade privada para indivíduos e sociedades. 3. Supressão dos direitos de herança em todos os casos. 4. Destruição do conceito de patriotismo e substituição por um governo mundial. 5. Desprestígio e eliminação do conceito da família clássica. 6. Proibição de qualquer tipo de religião tradicional. Muitas dessas ideias a gente consegue relacionar com movimentos políticos que existem nos dias de hoje, como o comunismo e a anarquia e o anarquismo. Então, aí também começa essa especulação que a gente pode fazer em cima de todas essas possibilidades. Será que essas ideias, de alguma forma, influenciaram as origens desses movimentos políticos? Ou será que é uma pura coincidência? Ou... Bom, aí mais uma vez a questão da especulação. Será que os Iluminati estariam por trás dos comunistas? Será que os Iluminati estariam por trás dos anarquistas? Então, eu estou destacando que muitos indivíduos, então, acabaram aceitando e concordando com essas ideias do Weichaupt e esse ideal de uma nova ordem mundial. Um novo governo, então, que seria a vigência para o mundo inteiro. Bom, o que aconteceu? O Weichaupt conseguiu obter muito êxito nessa empreitada de divulgação dessas ideias e ele foi cada vez mais angariando pessoas para as ideias Iluminati. Sendo que a gente viu aqui que existe uma ligação muito forte com a maçonaria, né? Entretanto, eles não eram maçons, no sentido de dizer que os Iluminati e os maçons eram uma mesma ordem, uma mesma sociedade secreta. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você tem essa mania de considerar que todas as sociedades secretas são uma mesma coisa, que todos os membros de ordens concordam sobre ideais, você está errado. Sociedades secretas são grupos de pensamento e práticas diferentes. Maçons agem de uma forma, rosacrucianistas agem de outra, membros de sociedades telêmicas, martinistas e templárias, etc. Cada um tem seus próprios planos de trabalho, pensamento e objetivo. Até porque muitas dessas sociedades secretas têm fundamentos religiosos diferentes. Os maçons bebem muito de fontes judaico-cristãs. A Otto e a A bebem de fontes telêmicas. São sociedades telêmicas. A Golden Dawn bebe de fontes esqueméticas, além de cristãs. Então, cada sociedade vai ter suas próprias diretrizes. Então, é uma ilusão considerar que elas têm os mesmos objetivos, as mesmas práticas. Então, é isso que o autor também vem destacando aqui. Por quê? Lembrando, quais eram os objetivos dos Illuminati? Destruir a monarquia e destruir a igreja. E aí o autor destaca. A maçonaria não admitia o combate à religião e era rígida em seus princípios morais, o que não se verificava com os seguidores de Weichaupt. A loja maçônica alemã Três Globos, uma das mais famosas na época, divulgou uma circular em que declarava que excluiria da ordem todas as lojas que degradassem os princípios da maçonaria ao introduzir nelas o iluminismo, forma pela qual a filosofia dos Illuminati era conhecida. No caso de lojas que já haviam adotado o iluminismo, a grande loja alemã proibiu o ingresso de mações ainda não convertidos. Daí a confusão ainda hoje predominante, pois muitas pessoas afirmam que os Illuminati eram originalmente um ramo da maçonaria, ou que os Illuminati tinham o apoio da maçonaria. Uma concepção totalmente errada. Ou seja, o Weichaupt entrou na maçonaria para captar os maçons, para trazer os maçons para os Illuminati, para a sociedade Illuminati. Mas não houve uma fusão entre, nesse período pelo menos, entre os Illuminati e a maçonaria. E isso é uma coisa que a gente vê até nos dias de hoje. Existem muitos indivíduos que são membros da maçonaria e são membros da Amorque, por exemplo. Ou seja, são maçons e são rosacrucionistas, que às vezes são martinistas, e às vezes são membros da Otto também, são membros da A, e etc. E muitas vezes as pessoas vão se permitindo estar em várias sociedades secretas. E aí, cada um sabe como lidar com isso. Eu acho que por uma questão de tempo, eu acho difícil a pessoa conseguir conciliar várias sociedades secretas. Mas tem gente que faz isso. Então, tem gente aí que você joga na internet e tem uma lista gigante de graus em diversas ordens e tudo mais. Mas a questão é, são coisas diferentes. Ao menos no sentido histórico, que é o que a gente pode atestar aqui por uma questão de referências que existem. Então, em função disso, a própria maçonaria, para também se livrar desse estigma em relação às Illuminati, o que ela faz? Ela inicia uma empreitada na intenção de tirar esses caras do seu meio. E pessoas que concordavam com esses ideais de destruir a monarquia e destruir a igreja, o cristianismo. Então, eles acabam por iniciar essa empreitada, essa inquisição, entre aspas, contra os Illuminati. Não só a maçonaria, mas os ramos da sociedade de uma forma geral. Porque lembrando que os membros da sociedade secreta também são pessoas comuns, que pertencem aos vários campos da sociedade. Então, vários indivíduos que eram declaradamente Illuminati foram presos, torturados e perseguidos. E no ano de 1784 e 1785, a ordem foi oficialmente extinta. Chegamos então ao capítulo 3, que se chama Os Rothschild. E aí, a ideia que surge a partir do fim oficial dos Illuminados da Baviera. O que teria acontecido de fato com esses indivíduos? Eles teriam simplesmente desistido dos planos e largado tudo para trás? Ou eles teriam, então, se disfarçado e precisariam que alguém os sustentasse como ordem no sentido de objetivo, mas bem mais oculto, então, do que era até então. E aí começa essa especulação em cima desses grandes bilionários e trilionários que nós ouvimos falar o tempo inteiro. Um desses é a família Rothschild, né? Então, o autor destaca aqui algumas referências que são encontradas em meios eletrônicos, etc., sobre quem sejam os Rothschild. E aí fala assim na página 33. A família Rothschild é uma dinastia bancária e financeira que estabeleceu negócios internacionais e foi nobilitada pelas coroas britânica e austríaca. Como banqueiros, os Rothschild participaram de negócios mais dinâmicos da época, em especial a indústria têxtil que florescia em plena Revolução Industrial. A célebre dinastia Rothschild, banqueiros judeus-alemães, exerceu durante mais de um século e meio poderosa influência sobre a economia da Europa e, de forma indireta, sobre a evolução política do continente. Mais de 250 anos depois, o nome Rothschild ainda é sinônimo de poder e riqueza. Então, aqui ele vem tratando do início dessa dinastia, que é com um indivíduo chamado Mayer Armschel Rothschild, que nasceu em 23 de fevereiro de 1744. Ele é um judeu alemão e foi considerado em 2005 pela revista Forbes o sétimo da lista dos 20 homens de negócios mais influentes de todos os tempos. E aí vem tratando aqui da descendência dos Rothschild, e esse indivíduo teve uma das filhas, aos quais ele selecionou alguns, os homens, para então usar nesses planos de negócios dele. E um dos interesses do Mayer em se ligar a esses ideais Illuminati era justamente porque ele não era um indivíduo de origem aristocrática. Ele não era um monarca, ele não pertencia a todo esse contexto. Então, era interesse para ele também acabar com essa estrutura, porque ele queria ascender socialmente. E aí ele, então, fazia uma espécie de jogo duplo. Ele se infiltrava no contexto desses indivíduos e plantava discórdia entre eles para lucrar com isso, fosse vendendo coisas e etc. E aí também a especulação de que esse indivíduo, esse Rothschild, teria encontrado em 1773 12 sócios judeus capitalistas, que viriam a ser conhecidos então como os Sábios de Sião, que dariam origem aos protocolos de Sião. E desse encontro, então, teria esse objetivo, né? De controlar toda a fortuna mundial. O quarto capítulo se chama Os Illuminati na América. E aí ele vem falando sobre a teoria que se tem, né? De que eles teriam, então, migrado para os Estados Unidos na intenção ali de formar, então, as bases para seu plano de nova ordem mundial. E essa coisa, ela encontra muito amparo, especialmente quando a gente vê certas simbologias, né? Que o autor vai destacar aqui também, que estão relacionadas ali ao... relacionadas ali ao contexto dos Estados Unidos, com a bandeira, a águia... a águia e o triângulo. Então, a bandeira, ela tem lá as cores da Revolução Francesa, né? Que também vai encontrar essa ligação aí, né? Essa suspeita de ligação com os Illuminati. Além das cores, né? O branco, o vermelho e o azul, tem a questão dos números, né? 13 como um número característico dos Illuminati. Depois, inicialmente, tinha 13 faixas e 13 estrelas, mas a quantidade de estrelas foi aumentada na bandeira lá dos Estados Unidos, em função dos estados, né? Mas inicialmente eram 13. Nós temos também a águia, né? Que... Uma águia calva com... que carrega 13 flechas numa pata. E na outra, um ramo de oliveira. E no bico, ela carrega uma faixa escrita E Pluribus Unum. E de muitos, Feice Un. E aí o autor destaca aqui que esse era o lema usado por Weichaupt no ápice da sua Sociedade Illuminati. E aí nós estamos por fim, que é encontrada lá no dólar, né? A Pirâmide Inacabada, que é uma pirâmide com um triângulo acima, com o olho que tudo vê. E acima dela tá escrito Anuit Coptes, que significa Nosso projeto será coroado de sucesso. E abaixo tá escrito Novus Ordus Seclorum, ou Nova Ordem Mundial. E a explicação é que essa frase teria sido tomada de Virgílio no seu poema Eneida, em todo o contexto ali romano e tudo mais. Bom, então, ficam aí essas... essas... questões, né? Será que isso é só coincidência? Ou de fato existe uma ligação entre essas... esses símbolos, né? apresentados tão descaradamente, tão escrachadamente na nota de dólar, como o escudo dos Estados Unidos, na bandeira e tudo mais. É coincidência? Ou de fato eles colocaram aquilo ali na intenção de dizer nós chegamos aqui, nós estamos aqui e nosso plano continua vivo. Fica aí a questão, né? Aqui ele vai destacar ainda que inclusive em sites aqui do Brasil você vai encontrar referências, né? De... de... ligações possíveis, né? E entre aspas sempre entre os Illuminati e a maçonaria e essa coisa. Aqui a gente tem que comentar que as ordens, e o autor também vai se adiantar a isso, né? Que as ordens elas têm é... graus dentro da sua estrutura que muitas vezes se chamam Illuminati. então é sempre muito... é um terreno muito complicado a gente falar que... Ah... e às vezes elas usam isso de forma meio que tendenciosa, né? Pra dizer, não, nós somos Illuminati, né? Como que se apoiando nessa... nessa... nessa herança, né? Mas às vezes não tem ligação real nenhuma. Às vezes é só uma... uma questão mesmo de promoção. Pra dizer, olha, venha pra nossa ordem porque você vai ser um Illuminati, né? Não tô acusando ordem nenhuma nem defendendo ordem nenhuma. Tô dizendo que isso é uma coisa que acontece, né? E aí... aí sempre tem aquela coisa, né? Mas essa é a nossa interpretação do que é ser Illuminati, né? E... Bom, mas por que isso, né? Porque durante... acho que até o século 19, começo do 20 ali, as sociedades secretas elas tinham muito essa coisa, assim, de precisar se apoiar numa tradição que fosse muito antiga, né? Existia essa necessidade de justificativo. Você não podia dizer, assim, eu criei essa ordem aqui do nada, né? Eu sou um indivíduo que estudou e pratiquei e cheguei à conclusão de que essas ideias aqui são pertinentes e tô criando essa estrutura aqui da sociedade secreta e, bom, se você quiser você se afilia à minha ordem. Durante muito tempo a maioria das ordens elas precisavam se apoiar, elas sentiam que precisavam se apoiar numa tradição, assim, antiga, né? E... e muitas vezes mentiam e mentem descaradamente até hoje, né? Dizendo que vem de não sei de onde, tem ordem aí que fala que vem dos Atlantes, que vem do... do Egito Antigo, e etc. Vem de Salomão e tudo mais, né? É... Mentira, né? Ou quando... ou não vou nem dizer que é mentira, né? Mas... não tem provas. Vou colocar assim, então, pra não ser mais... é... pra não ser tão... tão determinista, né? Na minha colocação. Porque se não tem prova também a gente não pode dizer que nem que sim nem que não, né? Mas... por princípio, né? Tá faltando coisa ali. E a coisa que tá faltando ali é a prova. Então, é muito fácil falar, né? Nós viemos de não sei de onde, mas cadê a prova? Especialmente quando a gente estuda a história e vê que, muitas vezes, a ideia na qual aquela ordem se apoia provavelmente nem existe, né? As figuras ou os elementos físicos, né? Ou não eram dessa forma. Como é o caso quando a gente começa a estudar é... sobre o Egito Antigo e tudo mais, a estrutura e tudo mais. Então, vê-se que há uma diferença muito grande entre aquilo que certas ordens dizem e aquilo que é, de fato, o estudo arqueológico dessas coisas. Então, vocês vão encontrar muito disso, assim, aí, né? Ordens que vão dizer que tem lá... são iluminati ou que tem o grau iluminati e muitas vezes elas não concordam entre si, brigam, né? Então, volto mais uma vez a salientar isso aqui que pensar que todas as ordens são iguais, tem os meus objetivos que são governadas pelos iluminati é, no mínimo, inocência, né? Porque as pessoas brigam, têm ideologias diferentes, etc. Então, eu acho muito pouco... Eu acho muita inocência considerar que existe, de fato, essa unidade central por trás de toda a sociedade secreta. Até porque você que está me assistindo aí pode criar uma sociedade secreta. mesmo sem você... mesmo que você não tenha qualquer ligação com sociedade secreta nenhuma. Uma sociedade secreta é simplesmente uma sociedade na qual existem certas regras e certos conhecimentos que são restritos àquele determinado grupo. Então, como dizer que todas as ordens de todas as sociedades secretas têm essa ligação? Complicado, né? Bom, concluindo, então, nesse capítulo ele fala sobre essa questão dos Estados Unidos, etc., da atuação dos Illuminati na América e elenca uma série de pontos que alguns pontos, inclusive, de alguns grupos Illuminati ou graus Illuminati que ele vai destacar aqui contradizem os ideais do Weishaupt. Então, mais um elemento para a gente pensar que, caramba, mas se o Weishaupt pregava contra a religião, como que você diz que é tolerante em relação à religião? Se declarando um Illuminati. então, aí alguns podem dizer não, mas é estratégia dizer que nós somos tolerantes, mas na verdade no final a gente vai se apresentar como intolerante. Não sei se funciona, né? Porque a pessoa já vai chegar achando que você é tolerante. Você chega lá e diz que em determinado grau vai dizer que, olha, na verdade a gente quer destruir a religião. Não sei se tu vai conseguir convencer todo o número de pessoas que você agregar ali, né? ou as pessoas importantes que você agregar. Porque se não vale, se o todo não importa, ao menos aquelas pessoas mais importantes socialmente elas têm que importar. E se elas não concordarem? Essa é a questão. Então, adianta você pegar um presidente e falar assim, não, nós somos tolerantes em relação à religião. Aí ele chega em determinado grau, você fala, não, na verdade a gente tem que dar o golpe. A gente tem que destruir a religião. E aí o cara vai dizer, não, mas eu não concordo com isso. E aí? Tu vai obrigar ele a aceitar as ideias? Complicado. O capítulo 5 se chama Revolução Francesa e que esse evento foi importantíssimo para tirar o povo do jugo monarquista. Se eu achar algum documentário interessante eu vou colocar aí no link e aí você confere aí depois a parte lá da descrição sobre possíveis documentários ou vídeos que falem desses temas que eu vou tratar aqui. E também o filme lá do Anjos e Demônios, né? Vou colocar o trailer lá para lembrar caso você não tenha assistido. Então foi importantíssimo para tirar o povo do jugo monarquista, né? E que muitas sociedades secretas se apropriaram da vitória do povo entre aspas e do contexto da Revolução para dizer que eles estavam por trás dessa Revolução. Então fica mais uma vez aí esse campo da especulação, né? Será que de fato os Illuminati por exemplo estavam por trás da Revolução e aí começam essas conexões, né? As cores dos Estados Unidos e a questão da Revolução Francesa a bandeira e tudo mais então começa essa especulação em cima disso tudo os lemas, né? Como a questão da maçonaria liberdade, igualdade e fraternidade e aí o que acontece é que as pessoas vão às vezes costurando essas coisas numa colcha cheia de retalhos onde tudo parece fazer muito sentido, né? Mas é sempre muito complicado a gente falar com certeza por quê? Isso sempre fica no campo ali da obscuridade então fica sempre muito assim será, né? Será que foi de fato? Cadê os elementos históricos as provas e etc? Chegamos então com o capítulo 6 que se chama Os Rockefeller aqui o autor vai tratar da chegada do Rockefeller aos Estados Unidos e da sua ascensão empresarial, né? como dentro do ramo do petrolífero e tudo mais mas aqui a gente não vai se aprofundar tanto nesse ponto porque também esse vídeo não vai ficar muito longo mas vale ressaltar que ele foi um indivíduo que se tornou trilionário, né? tem as conexões aí que são ditas entre os Rockefeller e os Rothschild e aí fica também a questão assim se esse indivíduo provavelmente era um trilionário e ele tinha as conexões com os Illuminati, né? ou era um Illuminati como que um indivíduo que provavelmente foi o homem mais rico da história que morreu em 1937 aos 93 anos não colocou em prática os planos de forma efetiva já que ele tinha tanto dinheiro, né? fica aí a questão e ele vai destacar também que o Rockefeller Jr. ele promoveu o ecumenismo entre os protestantes, né? o diálogo entre os crentes então fica aí também a questão, né? será que era uma estratégia? os autores vão especular isso será que é uma estratégia dele se mostrar como um cara bonzinho para os crentes mas na verdade ele estava querendo de alguma forma controlar ali o contexto, etc então bom de qualquer forma sendo ele fazendo se ele estava fazendo aquilo ali por estratégia ou por boa vontade o fato é que os Rockefeller então também estavam metidos ali no meio evangélico os evangélicos que adoram falar que estão isentos de todo tipo de corrupção e etc mais uma amostra aí chegamos então ao capítulo 7 que ele chama de os Illuminati na atualidade e ele fala dessa influência política que os Illuminati provavelmente tiveram e destaca também a dificuldade de se avaliar todas as informações relacionadas a esse contexto aqui ele vai dizer também que os vários grupos de Illuminati que são encontrados pela internet costumam atacar uns aos outros chamando uns aos outros de falsários e cita alguns textos pertencentes a esses grupos onde em alguns casos parecem ter relação com os fundamentos lá do Weichaupt e muitas vezes parecem ser coisas totalmente contrárias ele destaca ainda que ordens e sociedades secretas sempre brigam entre si como eu citei anteriormente que elas não têm um ideal necessariamente em comum o que faz com que muitas vezes os ideais que cada ordem tem difiram entre si e causem certas contendas ideológicas isso faz com que rosacrucianistas templários maçons e etc frequentemente estejam envolvidos nessas brigas entre eles próprios mas que muitos pesquisadores acreditam então que os Illuminati lá dos Weichaupt estejam então inseridos dentro da maçonaria aí ele coloca ainda a questão de que talvez os Illuminati tenham se transformado então na School and Bones e outros acreditam que eles se transformaram em Council of Foreign Relations mas então são especulações em cima de especulações como sempre vamos ao capítulo 8 chamado Rituais e Estrutura e aí ele fala que as estruturas apresentadas nesse livro podem não ser a real apenas uma das possibilidades e também destaca o método que muitas sociedades secretas usam para organizar sua estrutura interna que é de criar ordens externas de modo que o conhecimento seja passado sempre de forma gradativa conforme o Weichaupt fazia mas ele vai destacar essa questão em relação à própria estrutura da ordem em si então você tem as vezes quando você entra numa sociedade secreta você pertence muitas vezes à ordem externa então essa ordem externa é que geralmente carrega o nome comum o nome conhecido da sociedade secreta e existe muitas vezes a ordem interna que são dos graus internos que carregam um nome que geralmente é desconhecido do grande público então no caso de haver um problema com a ordem externa onde o conhecimento passado é o conhecimento básico então quem está na ordem externa geralmente não conhece a estrutura interna nem os ensinamentos secretos da ordem interna se acontece algum problema na ordem externa a ordem externa é abortada e aí a ordem interna migra entre aspas e cria uma outra uma ordem uma outra ordem externa então dessa forma a ordem interna ela continua preservada é uma estratégia para que o indivíduo que acabou de chegar numa sociedade secreta por exemplo além de ele não ter o conhecimento que os membros internos vão ter de evitar que ele cause qualquer dano à estrutura central e ele vai falar também de algumas particularidades de que um juiz teria então proposto a ideia de mulheres entrarem para a ordem em homenagem na época mas que isso não foi aceito que Crowley teria se afiliado à ordem e aí também ele vai destacar as várias falas do Weishaupt aqui com os objetivos da ordem e os seus graus o capítulo 9 se chama os protocolos dos sábios de Sion e aí levanta a questão de que alguns indivíduos utilizavam certas terminologias próprias de determinados ideais ideologias políticas como ditadura do proletariado antes mesmo do comunismo e do socialismo ter sido desenvolvido oficialmente então isso sugeriria ali um embrião já da ideia de origem Illuminati e uma das coisas que o Weishaupt pregava era que os fins justificariam os meios então a criação dos protocolos de Sion por exemplo poderia ser uma jogada para que por exemplo que dentro do contexto da segunda guerra mundial o ódio fosse fomentado contra os judeus de modo a desviar a atenção dos Illuminati em si para que então eles tivessem mais tranquilidade em fazerem seus trabalhos então sobre essas cogitações de bastidores políticos o próximo capítulo se chama Expansão dos Illuminati aí vem tratando da questão histórica da Alemanha que sempre foi um país muito dividido historicamente então as ideias do Weishaupt também poderiam ter encontrado ali um certo motivação por causa desse histórico sempre muito conturbado de divisões a gente teve isso até recentemente com o Moro de Berlim e tudo mais além do histórico em si da própria Alemanha de tempos outros e fala finalmente sobre as origens da Otto e de Crowley destaca os ramos da Otto em relação aos Estados Unidos e à Espanha que este seria então o herdeiro Illuminati conclusões para mim para mim foi um sacrifício terminar de ler esse livro sinceramente falando não pela forma da escrita do autor nem por qualquer outro detalhe além do que para mim o tema Sociedade Secreta é sempre muito chato por quê? porque é um tema que sempre está envolto em toda essa questão de especulação de dúvida de talvez de será nunca dá para se chegar a conclusões definitivas sobre nada quando o assunto é a sociedade secreta porque sempre tem essa aura de mistério não só porque elas próprias criam essa aura mas também porque elas não permitem que haja um ingresso de estudo às vezes muito específico e exato dentro da própria estrutura então as sociedades secretas acabam ganhando com toda essa essa especulação é isso que eu destaco lá no começo desse vídeo inclusive sobre a questão do marketing muitas vezes uma sociedade secreta se promove através disso ou se apoiando numa história que ela não tem que não pertence a ela ou criando uma aura externa de mistério e de aventura e tudo mais que na verdade internamente não tem nada disso é a maneira atrativa para atrair novos membros que no final acaba não sendo muito acaba não funcionando muito bem a meu ver porque a pessoa quando se encanta por essa questão das histórias externas a ladrão Brown e anjos demônios você fala assim os Illuminati aquela coisa de destruir a igreja católica aí tu vai e entra numa ou a maçonaria que não sei o que e tu chega dentro dessa sociedade secreta e tu vê que não é nada disso são pessoas normais como qualquer outra e outras então muita dessa coisa assim romanceada todo esse mistério acaba sendo só no campo da especulação ou da ficção mesmo e então por isso que é sempre muito chato para mim ler sobre sociedade secreta então eu vou tratar muito pouco desse tema aqui no canal o livro é interessante o assunto que para mim é entediante eu realmente não não curto muito toda essa questão de conspiração e conspiralogia se é que isso existe eu acho que é ficar perdendo tempo com muita coisa que é talvez com muita especulação quando a gente tem muita coisa prática para fazer dentro do campo do ocultismo não só a nível externo como com nós mesmos então tem muito trabalho para ser feito então ficar perdendo tempo para mim é perder tempo com essas coisas de será que a sociedade secreta tal está controlando o mundo especialmente quando a gente vê certas coisas como eu citei se os caras os Hot Shields e os Shockfellas são o Illuminati são tão ricos assim por que eles não mudam logo as coisas então quer dizer se eles seguem de fato os planos do Weichaupt por que eles não tomam de assalto o mundo estranho tudo isso por que eles estão esperando estão esperando o que e a gente vê certas forças contrárias crescendo por exemplo o Vaticano pode ter perdido um pouco da sua força com o passar dos anos mas aqui no Brasil por exemplo a gente tem essa igreja aí super famosa daquele dono da televisão que cresce a cada dia o cara é bilionário então se ele quiser ele monta um exército como já teve essa ideia já aconteceu isso antes então tecnicamente os Illuminati deveriam estar preocupados com isso também aqui os Illuminati brasileiros pelo menos que tem uma força crescente cristã que interfere por exemplo nas questões políticas do nosso país então cadê essa interferência não vejo então será que tem esses Illuminati mesmo ou será que eles tem esse poder todo não sei me parece que os cristãos tem tido poder há dois mil anos e estão conseguindo se adaptar se renovar e continuam ganhando dinheiro e dominar a sociedade então não sei e é engraçado que os cristãos dominam mas eles dizem que eles não dominam eles dizem que existe uma força oculta que põe em risco a existência deles mas há dois mil anos o que a gente vê é a ascensão e domínio do cristianismo sobre o mundo ocidental então cadê esse poder todo das sociedades secretas cadê esse poder todo dos Illuminati para bater de frente com isso mas é isso muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima e até a próxima